E se a vida não continua, pra nós dois caminhemos talvez, nos deixamos decorrer Olha as marias, cara! Vai lá! Nossa! Olha, olha aquilo aqui! Estrada alocada, para a procura de alguém, a procura de nada Vou indo, caminhando, sem saber de onde chegar Quem sabe na volta, eu te encontrei no mesmo lugar Quem sabe na volta, eu te encontrei no mesmo lugar Quem sabe na volta, eu te encontrei no mesmo lugar